O que é que você vê? O que é que você vê? Ai, que vai aquele banho, né? Eu tava aqui em Portugal já... Ah, mesmo. Ah, se for, né? Espanha e vindo dezembro. É? Passa uma temporada, por exemplo, eu ando passando pelo Brasil em dezembro, voltei hoje. Cheguei hoje na Espanha e ainda vou todo o mundo no Brasil. Então, faz só quatro meses que eu segui. Ah, eu sou muito feliz. Ah, eu sou muito feliz. Ah, eu sou muito feliz de ter trabalho pra isso, né? Tá, tá. Agora um aninho aí, seis meses, sete por aí. Você quer mandar um nome pra ele? Ah, do bichinho, do namorado, tá? Trabalho em... é, com os bichinhos, camareira, com a aplicação, né? Aham. Mas, sem dúvida, eu tenho trabalho. Tá ruim, né? Nossa Senhora. Tem... É uma ilha que é de uma deline de turista, e... em construção, a construção, parou, aí. Turista, fico alto, eu não tenho nada ali. Nem muito de gente não paro, né? Nem muito de gente... É... Da ilha, da ilha... Imagina... É... E quando chama é pra pagar... É... Vinte... Eu também não vou trabalhar. Você já tem um pouco de sotaque... Isso é um pouco de sotaque... Ok. É... 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 É...